Dessa vez, João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado a 118 anos, 6 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. A pena é referente a quatro ações que estavam tramitando na Justiça. Com isso, todas as 17 ações penais contra o médium já foram julgadas em primeira instância pela Justiça Goiana. As penas contra João de Deus chegam a quase 500 anos de prisão, além do pagamento de indenização para as vítimas. O nosso mote fundamental desde o início foi dar uma resposta para as vítimas. Desde o início, a gente viu uma dificuldade que foi sendo diminuída com o tempo, que era a confiança. A gente percebia que as vítimas não tinham confiança no poder público, elas não tinham confiança de procurar autoridade, seja o delegado de polícia, seja o Ministério Público. A defesa do religioso ainda pode recorrer das sentenças nos tribunais superiores. O escândalo veio à tona em dezembro de 2018, quando mulheres denunciaram que tinham sido abusadas pelo médium dentro da casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia. Das 66 possíveis vítimas reconhecidas pela Justiça, João de Deus foi condenado por 56. Para outras, 120 mulheres o crime já tinha prescrito. O nosso trabalho fez com que aquelas vítimas que ainda não confiavam que a justiça poderia ser feita, mesmo diante de um homem tão poderoso, nos procurassem. E, ao final, nós tivemos mais de 300 relatos de vítimas que nos procuraram. João de Deus chegou a ficar quase um ano e quatro meses na cadeia, mas desde setembro de 2021, cumpre pena em prisão domiciliar em Anápolis. O caso de João de Deus é um recado de que, embora a nossa lei, e aqui é um ponto que eu critico, é falha ao permitir que o indivíduo, com tantos anos de condenação, possa cumprir essa condenação em regime domiciliar, ela dá-se uma resposta para a sociedade de que a lei existe e a lei é aplicada. Então, vamos lá.